E tá lembrado daquele caso, daquele advogado que se passou por embaixador da ONU e forjou o próprio sequestro pra fugir de um casamento? Pois bem, ele prestou o depoimento à polícia e negou as acusações e disse que vai conseguir provar a inocência. Olha só, vamos ver. O advogado Marcelo Morato Castilho chegou ao primeiro distrito policial em Rio Preto acompanhado do advogado. Indagado sobre as acusações contra ele, preferiu não se pronunciar. O advogado é suspeito de forjar o próprio sequestro dias antes do casamento. E ele pode responder também por estelionato, falsidade ideológica, porte de arma de fogo e por aplicar golpes parecidos em vítimas de outros estados. No Maranhão, o advogado chegou a se casar com uma mulher de 25 anos que não tinha posses, mas saiu do trabalho por insistência do advogado. Marcelo usava a internet para conhecer as vítimas e supostamente aplicar os golpes. Em uma página, ele postava fotos em palestras e usava documentos falsos, dizendo que era embaixador da ONU. Na investigação em Rio Preto, uma das vítimas, uma médica, está processando o advogado, já que teve que arcar sozinha com um casamento que não foi realizado no valor de 40 mil reais. Dois dias antes da cerimônia, marcada para o dia 6 de setembro desse ano, ela recebeu uma foto pelo WhatsApp em que o advogado aparece ajoelhado. Um suposto sequestrador pedia um resgate em dinheiro. A médica desconfiou, procurou a polícia e descobriu a farsa. Bom, que história, né? Confusa, que história absurda. A polícia está investigando todo esse caso e, claro, ele continua em liberdade, já que não teve uma prisão em flagrante ou nada parecido.